De acordo com informações da irmã Lenita Xavier, do Convento de Andradas, Oblatas da Assunção, Padre Bertoldo faleceu esta madrugada aos 87 anos. Ele já estava passando por momentos difíceis de saúde e estava acamado em decorrência de um AVC. Estava morando em uma casa de repouso na cidade de Boxtel. A causa da morte foi pneumonia. Padre Bertoldo nasceu na Holanda em 9 de abril de 1927. Chegou ao Brasil em 1957, quando tinha 30 anos. Serviu em São Paulo, São José do Rio Preto, Fernandópolis e outras comunidades. Em nossa região trabalhou 8 anos em Espírito Santo do Pinhal, onde cuidava também da paróquia de Santo Antônio do Jardim. Em Andradas permaneceu por 15 anos, de 1979 a 1984 e posteriormente de 1987 até 1997, sempre ajudando o Padre Teodoro. Depois de Andradas foi para o Rio de Janeiro aos 74 anos, onde celebrava missas. Depois voltou para a Holanda, sua terra natal. E por isso, como essa idade já está na hora para voltar para a terra da gente, ficar mais perto da própria família, porque todo mundo já está ficando meio doente. Tem uma irmã mais velha, 81 anos, vai dizer 82, que sofreram de arame, então está paralisada lá do esquerdo. Segundo já anda na cadeia da roda, terceiro já faleceu, quarto faleceu, depois o quinto é eu, então é bom. E depois vem mais quatro irmãos, mais novos. Nos momentos em que ficou no Rio de Janeiro, Padre Bertoldo sempre fazia visitas a Andradas. Mas a gente vem para matar a saudade aqui, porque, como já falaram, quem tomou água de Andradas volta sempre. Então, todo ano a gente vem visitar o Padre Teodoro, fica uns dias, até semana que vem, fica aqui. E sempre prefiro o tempo da festa de São Sebastião, porque agora é só festa. E sempre prefiro o tempo da festa de São Sebastião, porque, como já falaram,